Ninguém explica o que eu sinto Quando louvo a Deus de todo o coração O que eu sinto é muito forte É muito mais que simples emoção É a presença de um Deus vivo e fiel Que cumpre o que diz Que sacrifica o próprio Filho e te faz Vencer e ser feliz Mas sim as lutas vêm e distorcem As palavras do Senhor Não fique assim Não é o fim Nada em vão Se tua fé está firmada Nas promessas de Jesus Quem poderá te impedir Te verá luz Agindo Deus Quem pedirá atenção meu irmão Agindo Deus Teus inimigos não te alcançarão Agindo Deus Toda justiça não te faltará Agindo Deus Tua vitória quem impedirá Ninguém É a presença de um Deus vivo e fiel Que cumpriu Que cumpriu o que diz Que sacrifica O próprio Filho e te faz Vencer e ser feliz Se tua fé está firmada Se tua fé está firmada Nas promessas de Jesus Quem poderá te impedirá Te verá luz Agindo Deus Quem impedirá atenção meu irmão Agindo Deus Teus inimigos não te alcançarão Agindo Deus Toda justiça não te faltará Agindo Deus Agindo Deus Tua vitória quem impedirá Ninguém 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 Tchau